Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula nós vamos falar sobre mais uma, olha só, mais uma forma de comparar as coisas. Nós vimos primeiro TOTO, TOTIRA, para a gente comparar duas coisas e perguntar qual delas é mais algum adjetivo. Qual cidade é mais fria? Qual comida é mais gostosa? Nós tivemos um NOHO para verificar a resposta, para dar a resposta de alguma coisa. NOHO, GA, e aí a gente adiciona a resposta. Depois a gente viu IORI, que o IORI é para dizer logo de cara que uma coisa é mais do que é outra coisa. Agora a gente vai ver uma estrutura um pouco diferente que é RODOMACEN, também para comparar. Essa estrutura RODOMACEN, ela vai servir para a gente dizer que algo não é tão adjetivo. Por exemplo, uma cidade A não é tão fria quanto uma cidade B. Uma comida A não é tão gostosa quanto uma comida B. Vai ser uma frase que vai ser uma comparação sendo feita com a frase na negativa. Né? Ah, não é tão... O Brasil não é tão... não é tão quente assim quanto, sei lá, sei lá... a Argentina. Pensei agora em qualquer coisa. O Brasil tem tantas temperaturas diferentes porque é muito... é muito... muito amplo, né? É muito IORI, né? O Brasil. Mas foi só uma ideia. Você fala uma coisa, um substantivo, outro substantivo, para dizer que um não é tão algum adjetivo do que o outro. Vamos ver aqui as frases de exemplo, para vocês entenderem melhor. Então, o Rio não é tão grande quanto São Paulo, né? Eu estou comparando o Rio e São Paulo e dizendo que o Rio não é tão grande quanto São Paulo. Então, nesse uso aqui, quem é que vai quem é que vai perder a comparação? Quem é que vai perder a comparação? É o que não está com o RODÔ. Ou seja, o RODÔ, o RODÔ é que vai ser o mais, né? O que tiver com o RODÔ, acompanhando o RODÔ. Por exemplo, aqui, Rio wa São Paulo. Rio wa São Paulo RODÔ. Então, o Rio, tanto quanto São Paulo, o KIKU ARIMASEN, não é grande, né? Então, o Rio, tanto quanto São Paulo, não é grande. Ou seja, o Rio não é tão grande quanto São Paulo, né? Então, nós temos aqui o adjetivo IOKI na negativa, né? O KIKU ARIMASEN. Essa é uma negativa formal, né? E aqui na frase abaixo, Konomi-se wa Anomi-se RODÔ, takaku nai-lis. Konomi-se wa Anomi-se RODÔ, takaku nai-lis. Esta loja não é tão cara quanto aquela, quanto aquela loja, né? Então, nós temos aqui Konomi-se. Konomi-se wa Anomi-se RODÔ. Então, Anomi-se está junto com RODÔ. Anomi-se RODÔ. Então, Anomi-se é aquela que é mais takai, takai. Eu estou dizendo que esta loja não é tão cara quanto aquela. Como ele está na negativa, a gente pode usar o mesmo truque que a gente fez com o IORI e tirar, tirar a palavra que está com o IORI, no caso que a gente fazia com o IORI. Agora, a gente pode fazer com o RODÔ. A gente vai tirar essa palavra que está com o RODÔ e aí a gente vai conseguir entender se a coisa é grande ou não é grande, se é cara ou se não é cara, né? Por exemplo, vamos supor, a gente tem SÃO PAURO RODÔ na primeira frase. A gente vai tirar o SÃO PAURO RODÔ, a frase vai ficar RIOA OKIKUARIMASEN. O RIO não é grande. Ah, quanto tanto quanto SÃO PAULO, né? Eu estou comparando com SÃO PAULO. Mas olha aqui. RIOA OKIKUARIMASEN. Então, aí você vai entender. Ah, tá. Então, não é o RIO que é grande, é SÃO PAULO. O SÃO PAULO é maior, né? De novo aqui embaixo, na frase de baixo. KONOMISE WAH TAKAKU NAY DES. Eu tiro ANOMISE RODÔ. Tiro ANOMISE RODÔ. Então fica. KONOMISE WAH TAKAKU NAY DES. Esta loja não é cara. Estou fazendo o quê? Comparando, né? Com a outra loja, né? Com ANOMISE. A outra loja, né? Então, dessa forma, a gente consegue fazer a comparação da mesma forma que a gente fazia com o IORI. Né? Só que o IORI vão ser frases na afirmativa e o RODÔ vão ser frases na negativa. Fazendo o mesmo tipo de comparação, ok? Vamos ver mais frases de exemplo para facilitar a nossa compreensão. KONOMACHI WAH ANOMACHI RODÔ OOKIKU NAY DES. KONOMACHI WAH ANOMISE RODÔ OOKIKU NAY DES. Esta cidade não é tão grande quanto aquela. Então, KONOMACHI WAH OOKIKU NAY DES. Esta cidade não é grande, né? Comparada com ANOMISE. Desculpa. Comparada com ANOMACHI, né? ANOMACHI RODÔ. ANOMACHI RODÔ. Tanto quanto ANOMACHI, né? Aquela cidade. Embaixo, a frase abaixo. BASU WA DENSHA RODÔ HAYAKU ARIMASEN. BASU WA DENSHA RODÔ HAYAKU ARIMASEN. O ônibus, BASU, né? BASU. Cuidado para não falar BASU. Algumas pessoas pronunciam, quando estão começando a aprender, sabem que ônibus em inglês é BASU, né? Ônibus em inglês é BASU, mas em japonês não pode falar BASU, tá? É BASU. Tem que falar errado. Tem que falar em inglês é a japonesado, né? BASU, né? BASU WA DENSHA RODÔ HAYAKU ARIMASEN. Novamente nós temos aqui o HAYAI, né? Que é o rápido. Então o ônibus não é tão rápido quanto o trem. Então BASU WA HAYAKU ARIMASEN. BASU WA HAYAKU ARIMASEN. É DENSHA RODÔ. Tanto quanto o trem, né? Se vocês olharem aqui, eu marquei aqui NAI e eu marquei aqui MASEN. No slide anterior eu também fiz isso. É porque o NAI aqui é a versão informal do MASEN. A gente viu isso quando a gente estudou os adjetivos, né? Então se você tiver dúvida sobre essa questão do NAI e do ARIMASEN, tá? O NAI e o ARIMASEN. Se você tiver dúvida quanto a isso, volta nas aulas de adjetivo. Então bem no início da lista de aulas aqui. É porque é importante que você entenda como funciona os adjetivos e os adjetivos NAI. Porque daqui pra frente vai ser cada vez mais estruturas novas. E isso de adjetivo e o formal e o informal do adjetivo é uma base-base mesmo. Então quanto mais sólida ela for, mais facilidade você vai ter pra seguir pras próximas aulas. Como você já deve ter sentido, você já deve ter sentido que as estruturas vão se aglutinando, né? E você vai usando cada vez mais estruturas. Uma estrutura junto com a outra, né? Então se você não conseguir entender bem o funcionamento de uma, vai acabar ficando difícil entender as outras, né? Então se for uma dúvida pra você, adjetivo, volta lá, tá? E faz uma revisãozinha que vai te ajudar. Seguindo Esta comida, esta comida não é tão picante quanto aquela, né? Então eu tô comparando E eu estou dizendo que Essa comida, não é picante, né? Karakunai desu, karai, significa, veja bem, eu falei karai, karai. Essa palavra parece muito com um palavrão em português, karai. Eita, karai. Mas é karai, né? Picante, né? Não é tão picante, não é tão apimentado, né? E continuando, aqui na frase abaixo O sushi não é tão barato quanto o giudon. O giudon é um prato japonês bem comum, que costuma custar bem pouco, assim. Que é o arroz com um pouco de carne em cima. Geralmente é carne e cebola. Arroz, carne e cebola, assim. A carne, ela vem em umas tirinhas. E não é, assim, uma carne muito... Você que é brasileiro e nunca viu um giudon Você vai olhar e fala, quando fala assim Ah, é um prato de arroz com carne Você deve imaginar um bife, assim, né? Uma coisa, assim, que tem uma sustância, né? Mas o giudon é umas tirinhas de carne fininha, assim Que é só pra dar um gostinho, sabe? Pra quem é brasileiro, aquilo não é carne. Pra quem é brasileiro, aquilo lá é uns petiscos, assim, sabe? Não é carne, de verdade. Não é aquele bife que a gente come, assim. Porque a carne no Japão é... Não vou dizer que a carne é menos consumida. Quer dizer, eu não tenho tanta certeza, assim, do que os japoneses consomem mais, né? Eu acho que eles consomem mais frutos do mar, mas eu posso estar enganada. Eu acho também que a carne de porco é mais consumida, talvez, do que a carne bovina. Mas o giudon é um don... Esse don, ele é de donburi, que é uma tigela de arroz com a carne em cima. Eu lembro que um amigo meu falou assim Ai, hoje eu queria comer carne. Tem tanto tempo que eu não como carne. Um amigo meu brasileiro, enquanto a gente morava no Japão, ele falou, ai, tem muito tempo que eu não como carne. Eu queria comer carne. E aí, eu falei pra ele, ué, mas você não come giudon toda hora? Ele, ah, Mônica, mas aquilo não é carne. Eu tive que concordar, né? É carne, mas não é apresentado da forma que nós brasileiros estamos acostumados, né? Que carne seja apresentada. Uma coisa assim... Tem que ter uma grossurinha, né? O bife, né? Senão... Não tem graça pra gente. Ok. E nessa frase eu tô falando que o giudon... O sushi não é tão barato quanto o giudon. Então, o que eu tô dizendo é... O sushi não é barato. Porque giudon é um prato que é bastante simples, apesar de ter carne. Não costuma ser muito caro, né? E sushi é mais caro. Sushi é uma coisa cara. Os japoneses não comem sushi o tempo todo. Eles comem sushi mais em momentos de celebração. Sushi é uma comida de festa, assim, sabe? É... Ah, vamos comemorar. Eu encomendei sushi. Né? Eu encomendei sushi do restaurante. É... É uma coisa, assim, um pouco mais celebratória, né? Ok. Vamos seguir. Então, agora a gente tem a seguinte frase. O chá preto não é tão gostoso quanto o café. Olha, as pessoas viciadas em cafeína falariam isso mesmo, né? Kocha é o chá preto. E tá dizendo que, comparando com o café, não é gostoso, né? Comparando com o café. Não é tão gostoso quanto o café. Né? As pessoas falam... Ah, não toma café. Substitui por um chá preto. Tem menos cafeína, né? Então, né? Tem pessoas que não conseguem... Não conseguem deixar de tomar café. Então, o chá preto não é gostoso, né? Então, lembrando que não é gostoso comparando com o café, né? É comparando com o café. Não é que o chá preto, de forma nenhuma, é gostoso, mas é comparando com o café. Não é tão gostoso quanto o café. Na frase abaixo... Aqui o adjetivo é atatakai. Atatakai é quente, mas é um quente agradável, né? A gente traduziria aqui como cálido, né? Mas cálido é uma palavra pouco usada. Cálido. Cálido. A gente fala mais quentinho. Quando a gente fala que tá quente, geralmente é desagradável. Tá quente. Se você fala tá quentinho, quer dizer que tá bom. Tá quentinho e gostoso, né? Então, o outono não é tão quente quanto a primavera. Não é tão quentinho quanto a primavera. Ou seja, faz um pouco mais de frio no outono, né? Aki wa haruhodo atatakaku arimasen. Então, aki wa atatakaku arimasen. O outono não é quentinho comparando com a primavera, né? Seguindo. O dia hoje não está tão cheio quanto ontem, né? Kyo wa kino hodo oji. Comparado com ontem, né? Isogashi kunai desu. Não está isogashi. Quer dizer, não tá tarefado. Eu não tô cheio de coisa pra fazer hoje, que nem eu tava ontem, né? Kyo wa kino hodo isogashi kunai desu. O dia de hoje não está tão cheio quanto ontem. E aqui embaixo. Kyo shitsu wa toshokan hodo shizuka dewa arimasen. Kyo shitsu wa toshokan hodo shizuka dewa arimasen. A sala de aula não é tão silenciosa quanto a biblioteca. A sala de aula não é tão silenciosa quanto a biblioteca. Então, kyo shitsu é a sala de aula. Kyo shitsu wa shizuka dewa arimasen. A sala de aula não é silenciosa. Comparando com a biblioteca. Toshokan hodo. Ou seja, não é tão silenciosa quanto a biblioteca. A sala de aula, ela pode até ser silenciosa, mas não comparado com a biblioteca. Não é tanto assim. Ela pode até ser um pouco mais silenciosa, mas a biblioteca é bem mais silenciosa. Essa é a ideia. Seguindo. Neko wa inu hodo urusakunai desu. Neko wa inu hodo urusakunai desu. Os gatos não são tão barulhentos quanto os cães. Neko wa inu hodo urusakunai desu. Neko wa inu hodo urusakunai desu. Os gatos não são tão barulhentos quanto os cães. Algumas pessoas podem duvidar disso. Isso é de modo geral, né? Alguns gatos fazem muito mais miyaka, miyau. Aqueles cachorros muito quietinhos, né? Mas, na frase aqui, Neko wa urusakunai desu. Comparado com os cachorros, né? Inu hodo. Agora aqui, Uma bolsa azul não é tão bonita quanto uma bolsa vermelha. Então, Aoi kabam. Aoi kabam é a bolsa azul. Akai kabam hodo. Comparando com a bolsa vermelha. A bolsa akai. Aoi é azul. Akai é vermelha, né? Kirei tewa nai desu. Não é tão bonito quanto, né? Não é tão bonito quanto a bolsa vermelha, né? Então, Mais uma comparação. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Essa aula, Ela tem, É... Uma coisa, É... De legal, Porque ela traz Mais uma forma de comparar. Mas, É... Essa estrutura, Ela é um pouco perigosa, Porque pode ser confundida muito com o iori, né? Então, por isso, Vocês têm que praticar escrevendo. Sempre escrevam as frases. Escreve a tradução. E, por último, Por fim, Tenta criar suas próprias frases. Isso vai ajudar muito Vocês a conseguirem Entender realmente a estrutura. Ok? É isso aí, então, pessoal. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.